Você falou de alimentação. A Ayurveda tem alguma alimentação especial que vocês indicam? O que pode e o que não pode comer? Legal para a galera que está assistindo já começar a treinar isso e tal. Eu tinha algumas coisas, não sei se eu já li alguma coisa sobre cebola, sei lá, alguma coisa assim. Não sei se tem a ver. É, então, eu respondo essas coisas todas no nosso canal e tal. Eu faço ainda lives quase todo dia. Hoje foi o episódio 756 das lives. Eu estou há quatro anos fazendo live lá no canal. E essas perguntas vêm muito, né? Por exemplo, o alho e a cebola, né? Na verdade, o alho e a cebola, eles são contraindicados em algumas tradições religiosas. Por exemplo, na tradição Hare Krishna, acho que vocês já entrevistaram, não tiveram o Hare Krishna aqui, né? Então, o Hare Krishna, por exemplo, ele não consome o alho e a cebola. Mas o Ayurveda em si, ele não contraindica o consumo de alho e cebola. E aí, de novo, né? Tem três elementos que são fundamentais quando você fala de alimentação. A alimentação, pra mim, é um dos pilares da saúde. Eu montei um sistema, né? Que eu chamo de quatro pilares da saúde. E a alimentação é um dos quatro, né? Então, tem três coisas que eu falo que todo mundo tem que observar. A primeira coisa é se a quantidade da comida que você está consumindo está alinhada com a tua capacidade digestiva. Porque muitas pessoas acham, a gente tem aquela frase, né? Você é o que você come. E é mentira. Você não é o que você come. Antes de você ser o que você come, você precisa digerir e absorver o que você come. Então, as pessoas lidam como se a gente fosse uma máquina. Que você bota a comida pra dentro e você vira, né? A comida vira tecido. Mas se você tem problema digestivo, se você tem problema absortivo, você pode comer o que for. Pode ser a comida mais orgânica, cultivada no Himalaia, que você não vai digerir. Então, se você não tem uma digestão legal, não adianta. A quantidade da comida pode estar equivocada. A pessoa come demais, não tem capacidade pra digerir aquilo tudo, fica com o alimento mal digerido no corpo. Então, a primeira é a quantidade. Segunda coisa que as pessoas têm que prestar atenção é a qualidade. Então, não adianta você comer uma comida que está cheia de agrotóxico, toda nojenta, né? Que você... a comida que passou da validade, por exemplo. Então, você tem que comer uma comida de boa qualidade. E a terceira, que é o que eu acho que é o pulo do gato que a maioria das pessoas erra, é a frequência. Na visão do Ayurveda, na visão tradicional do Ayurveda, a recomendação... Olha que loucura, né? A gente tem um livro de dois mil anos atrás, chama Sushruta Samhita, e a recomendação é que o ser humano saudável deveria comer duas refeições por dia. Eu quebro um galho e falo pras pessoas comerem três. Tipo, café da manhã, almoço e jantar. Mas quando você faz muito lanchinho, muito belisco, você bagunça a digestão. A gente tem uma expressão no Ayurveda que a gente chama de adyashana em sânscrito, que é comer depois de comer. Sabe a pessoa que está o tempo inteiro mastigando alguma coisa? Aí a gente fala que aquilo ali bagunça a digestão da pessoa. E o problema central aqui é que toda vez que você come em desalinho com a tua alimentação, você fica com o alimento mal digerido no corpo. A gente tem um termo pra ele, chama ama em sânscrito. Então o alimento mal digerido, ele é tipo uma toxina na visão do Ayurveda. Se você come muita quantidade, comida com a qualidade errada ou com muita frequência, desalinhado com quem você é, você vai gerar um monte de toxina no corpo e isso é a base de uma série de doenças, entendeu? Só que não é assim, todo mundo devia comer morango, todo mundo devia comer brócolis, ninguém pode comer cebola, não é bem assim que funciona. O que as pessoas não deveriam comer, na verdade, que ninguém deveria comer, é alimento muito processado e ultraprocessado. Esse alimento que vem em pacote, com um monte de conservante, um monte de letra seguida de número, se você pegar pra ler os ingredientes, tá escrito E138, uns números muito loucos, é hidroximetil, dibutin, uns nomes que ninguém sabe o que que é. Mas aí você vê, cara, essa recomendação que é ayurvédica, milenar, ela também é uma recomendação do Ministério da Saúde Brasileiro. Tem um livro, um manual, que chama Guia Alimentar para a População Brasileira. É um documento que foi feito com o nosso imposto, com o nosso dinheiro, pelo Departamento de Nutrição da USP, da Universidade de São Paulo, um dos melhores, o melhor Departamento de Nutrição do Brasil, talvez. Fizeram esse Guia Alimentar, tá disponível pra todo mundo. Se a galera que tá ouvindo a gente aqui jogar no Google, Guia Alimentar para a População Brasileira, você baixa esse PDFzinho. O Guia Alimentar tem 10 regras pras pessoas se alimentarem direito. E a primeira dessas regras, as três primeiras, é você fazer de alimentos in natura à base da sua alimentação e evitar ou absolutamente não consumir alimentos processados e ultraprocessados. Então, assim, o governo, até o governo brasileiro vira para as pessoas e fala assim, vocês não deveriam ficar comendo essas porcarias de pacote. Entendeu? Muito antes da pessoa ficar preocupando, ah, mas qual é o meu dosha, né? Eu tenho que morar na Índia, eu tenho que fazer ioga. O básico, né? O básico, cara. Tem que dar dois passos pra trás e entender que, de repente, você tá tentando seguir o Ayurveda, tá querendo saber qual é o seu dosha, tá tentando saber qual é o seu signo do zodíaco Ayurvédico. A pessoa viaja na maionese, começa a meditar e quer morar na Índia, mas ela continua comendo um monte de porcaria. Então, na alimentação, o primeiro passo é esse. É um passo meio que de bom senso, sabe? Comendo salgadinho de isopor e meditando. Comendo salgadinho de isopor e meditando. Agora, então faz sentido o jejum, né? Que hoje se prega na medicina moderna. Ah, eu vou comer, vou comer a barrinha lá, não sei o quê. Porque aí teve um cara em Harvard que falou que era boa a barrinha, deu maior confusão, não sei o quê. O negócio é fazer refeições mais espaçadas, né? É. Duas, que nem você falou, seria o suficiente. É, então, acho que três refeições, pra maioria das pessoas dá pra encarar com intervalo de umas cinco horas. E também não é pra pegar e comer tudo que deveria, né? Tem que ter um pouco de noção também. Exatamente. É porque o elemento fundamental pra pessoa se alimentar deveria ser a fome. E as pessoas, hoje em dia, na nossa cultura, elas não sabem nem quando elas têm fome de verdade ou não. Você quer ver? A gente, às vezes, sai... Vou sair pra jantar com a minha namorada, eu pergunto, amor, o que você quer comer? Você tá com fome de quê? E a pessoa fala, eu tô com fome de pizza. Você fala, eu não tô com fome de pizza, eu tô com fome de sushi. Fome de não é fome. Fome de é vontade. A real é que a gente come por ansiedade, a gente come por tédio, a gente come por função social, tem o jantar da família, a gente come porque a gente tá entediado, a gente come pra passar o tempo, a gente come por prazer, mas a gente, às vezes, esquece que tudo isso pode ser feito também. Você tem que sentir prazer quando você come. Você pode sair pra jantar com a sua família, mas tem que ter fome. Porque a fome é o sinal fisiológico. de que o corpo tá pronto pra digerir a comida. Se você não tiver fome, a comida não digere. É emoção. É. Não é fome mesmo. E aí era melhor você sair pra dar uma caminhada, entendeu? Se você tá estressado, se você comer, você não vai digerir direito. Na visão ayurvédica, não digere direito, cria toxina, dá um monte de doença. De repente é melhor sair pra dar uma corrida, sair pra caminhar, jogar um jogo, conversar com alguém. Conversar hoje em dia não rola mais, né? Mas tipo, pelo WhatsApp, manda um áudio, sei lá, entendeu? É muito melhor você entender que tem muitas soluções pro mesmo problema. A pessoa que tá ansiosa, não é só comer que alivia a ansiedade. Tem outras maneiras de aliviar também. Comer funciona. Mas comer funciona, só que gera outros problemas potenciais. Então vale a pena pra galera que tá aqui agora ouvindo a gente, tentar investigar, né? Se você come pelo teu estado, pra compensar um estado emocional, de repente vale a pena, come também porque funciona, mas encontra outras maneiras de também regular, né? As tuas emoções. Às vezes isso passa por terapia, às vezes passa por meditação, às vezes passa até por ir até o Himalaia lá, né? Mas, mas não é só comer. Não pode ser só comer.